Música Música A Rua é... É caramba... Estou querendo fazer o meu... Olá, sou na vida de uma humanidade... Olá, olá... Ahuê É caralho Estou perto da sua mulher Olá, só na ficção humana Olá, olá Ahuê Ahuê É caralho Estou perto da sua mulher Olá, só na ficção humana Olá, olá Ahuê Ahuê É caralho Estou perto da sua mulher Olá, só na ficção humana Olá, olá 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 Música 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 Aplausos Música Música Música